O senador Wellington Fagundes, líder do PR no Senado e relator da Lei de Diretrizes Orçamentárias para o ano que vem, afirmou que a iniciativa do presidente Michel Temer em retomar mais de mil obras paralisadas por todo o país representa um passo rumo à volta do crescimento econômico brasileiro. Para ele, o anúncio está de acordo também ao seu substitutivo feito para a mensagem orçamentária do governo. A declaração foi feita durante o Seminário Infraestrutura e Desenvolvimento do Brasil, realizado pela Confederação Nacional da Indústria nesta terça. Segundo Wellington, hoje o país sofre com mais de 20 mil obras inacabadas. O problema do Brasil não é só a falta de recursos. Aliás, o Brasil é um país rico, um país que representa hoje a oitava potência do mundo. O problema maior nosso é a capacidade de aplicar bem o recurso. Então, com essa posição do governo, aqui serão milhares, porque não só o que foi anunciado de 45 mil diretos, mas os empregos indiretos, porque com a retomada das obras, não só o comércio ganha, como as empresas que estão contratando gente, e principalmente a população. Para o presidente da Federação das Indústrias de Mato Grosso, o Brasil deveria investir de volta no Estado tudo aquilo que ele oferece de bom para o país. O Mato Grosso, a carência é muito grande de infraestrutura. Nosso grande problema do Estado é a logística. Nós precisamos realmente atacar essa parte, melhorar as rodovias, aumentar as ferrovias, viabilizar as hidrovias. E o Mato Grosso realmente precisa de transporte barato. O diretor do Instituto Legislativo Brasileiro, órgão vinculado ao Senado Federal, afirma que o trabalho de um senador da República faz toda a diferença na priorização de assuntos importantes para quem quer investir no Brasil. Porque no Senado e no Congresso Nacional como um todo, as matérias que dizem respeito à segurança jurídica, que é o tema central, passam necessariamente pela aprovação parlamentar.